São Paulo e Portuguesa estão de parabéns. Os dois times fizeram o jogo com menos faltas até agora no Brasileirão, apenas 17. Legal Cris, o Tricolor venceu e subiu para o quinto lugar. A Portuguesa caiu para a zona de rebaixamento. Tarde difícil para a torcida. As bilheterias do Morumbi fecharam quatro horas antes do jogo. Teve muita gente sem ingresso. Trouxe meu filho a primeira vez para vir de Minas para assistir o jogo e chega aqui e não tem ingresso, é uma vergonha. Noite difícil para amoresir. É o jogo de número 300 dele no São Paulo. Mas não foi só o chefe que ficou nervoso. O jogo contra a Portuguesa pôs à prova os nervos de toda a equipe do São Paulo. E teve gente que para extravasar esqueceu a bola. Hugo deu um bico na placa de publicidade. Fez um belo de um estrago. Resultado de um gol perdido. E ele teve duas chances. Cobrando de mim mesmo para fazer o gol, está atento. Porque a cobrança aqui no São Paulo é grande. Imagine essa cobrança depois que Jonas se livrou de Richarlison e Jorge Wagner e cruzou para Edna. 1 a 0 Portuguesa. Mas Hugo consertou o estrago. No cruzamento de Dagoberto ele mandou para o gol do jeito que deu. 1 a 1. Jonas chegou bem perto. Rogério evitou. E o gol que a Portuguesa perdeu fez falta. Aloysio e Hugo se atrapalharam. Dagoberto não. 2 a 1 São Paulo. Quando nós colocamos a bola no chão, encostamos mais, saiu os gols. De Dagoberto para Éder Luiz. 3 a 1. No jogo que teve o menor número de faltas cometidas até agora no Brasileirão. 9 do São Paulo e 8 da Portuguesa. Quanto à placa daquele bico que o Hugo deu, sem problemas. Estraguei, mas eu tenho certeza que no próximo jogo vai estar uma placa nova ali. Não, não, não.